A vacina Coronavac é uma suspensão branca leitosa. Ela pode solidificar-se, formando um precipitado, mas ao ser agitada volta ao seu estado líquido. A vacina foi criada a partir da inoculação do novo coronavírus em células do rinho de macaco. No final do período de incubação, o vírus foi colhido e depois foi inativado com a substância concentrada beta-propriolactona, purificado e finalmente absorvido em hidróxido de alumínio. O complexo de hidróxido de alumínio foi então diluído em cloreto de sódio, solução salina tamponada com fosfato e solução aquosa antes de ser esterilizado e filtrado, e assim pronto para a injeção. A dose aplicada no paciente é de 0,5 mililitro. Nessa quantidade, a vacina contém 600 SUs, que significa que contém 600 unidades do vírus inativo do SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Além disso, o conteúdo da vacina conta com algumas substâncias químicas que têm o papel de garantir a obtenção da forma farmacêutica adequada ao uso e ao efeito terapêutico desejado. São os chamados excipientes ou adjuvantes farmacêuticos. Segundo a bula da vacina Coronavac, Os excipientes estão presentes na formulação na seguinte ordem Hidróxido de alumínio Hidrogeno fosfato de sódio dodeca hidratado Dihidrogeno fosfato de sódio mono hidratado Cloreto de sódio Água para injetáveis Hidróxido de sódio para ajuste de pH Lembra-se que a vacina Coronavac não contém substâncias conservantes, Por isso, devem ser mantidas em temperaturas baixas, entre 2 a 8 graus Celsius Não podendo, porém, ser congelada, além de manter ao abrigo da luz Nestas condições, o prazo de validade da vacina é de 12 meses, a partir da data da fabricação